A arte de contar histórias em versos consagrada no Nordeste. Um dos passatempos favoritos de Marcos é ficar nesta salinha lendo, ou melhor, escutando livros. Ele nasceu com catarata congênita e conta que aos poucos foi perdendo a visão. Quando os sintomas da doença pioraram, ele teve que se reinventar. Marcos encontrou no audiolivro uma forma de manter sua paixão pela literatura. O livro te proporciona um benefício muito importante. Além da cultura, do lazer, ele te insere em um contexto social. Você passa a fazer parte da sociedade, poder entender melhor o mundo de uma maneira diferente. A leitura também é uma das atividades que Maria Epifânia mais gosta de fazer. A mineira de 50 anos é deficiente visual desde que nasceu. Ela diz que aprendeu a ler em braile ainda jovem e já perdeu as contas de quantos livros leu. Mas tem seus favoritos. Eu gosto muito de romance. Tem outros que eu gosto de ler também, de contação de histórias. Marcos e Maria Epifânia são frequentadores assíduos da biblioteca em braile Dorina Noil. O espaço funciona em Taguatinga e recebe 50 deficientes visuais diariamente. Uma das fundadoras do lugar, a professora aposentada de Norá, diz que o trabalho de inclusão desenvolvido no local já mudou a vida de muita gente. A leitura opera verdadeiros milagres. É uma verdadeira transformação social que acontece. São casos assim de vidas resgatadas, de vidas com mais alegria, com mais cidadania. Nessa biblioteca em Brasília são mais de 2 mil exemplares transcritos em braile e mais de 700 livros áudio. A leitura aqui é um direito de todos. E para que exemplos como esse se multipliquem pelo país, foi sancionada a nova política nacional de leitura e escrita. A gente não pode pensar absolutamente no desenvolvimento da educação sem formar leitores, sem formar cidadãos. E esse acaba sendo um caminho totalmente conectado para se desenvolver o nosso país. Noemi perdeu a visão após um acidente de carro em 1990. E foram os livros que ajudaram a conquistar um mundo novo. Eu comecei a aprender o braile, e aí eu aprendi e comecei a ensinar o braile, comecei a ler os livros, que meu sonho era escrever um livro. Ainda não cheguei lá, mas escrevo alguns poemas, algumas músicas, eu boto música nos poemas que eu faço, nas poesias que eu faço. Ainda não cheguei lá.